Opa! Tá estudando para o concurso do MPRJ, sofrendo com raciocínio matemático? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar como aprender raciocínio lógico matemático para o MPRJ. Isso mesmo, é o nosso aulão do MPRJ, a prova aí chegando. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai ver aqui nos assistir e evoluir nessa matéria. E também vejo o caso de sucesso do nosso aluno Flávio Henrique. Nunca pensei que aprenderia RLM, mas com o MPP acertei 9 questões de 10 na última prova que fiz. Aprendi a fazer a tabela verdade, tabuada lógica, sei de todos os conectivos. Posso acreditar que meu sonho é possível e logo chegarei lá. Obrigado, professores. A frase que nos define é o impossível é possível. Acreditamos muito nisso porque pessoas como o Flávio, que assim como você, de repente acha que é impossível aprender matemática, deve ver que depois do método isso é totalmente possível. Aqui estão minhas redes sociais. Siga-me lá porque assim você vai ter mais conteúdos. Todo dia tem vídeo novo também lá. Do Marcão também, todo dia vídeo novo. E o do Matemática para passar. E vamos ao que interessa. Vamos resolver as nossas questões. Galera, baixe o material da aula que está aqui em algum lugar. Porque assim você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos que só quem está na lista VIP tem acesso. Então, baixe aí. Você vai receber no seu e-mail. Esses conteúdos são só da lista VIP. Você não vai achar em nenhum outro lugar. Vamos lá? As somas de três números inteiros, dois a dois, são respectivamente. 29, 63 e 68. O maior desses três números inteiros é? Aí você vira para mim e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, são três números inteiros. Então, eu vou chamar que os números são, eu vou botar que os números são A, B e C. Tudo bem? Ele fala que a soma 2 a 2 é o quê? 29, 63 e 68. Então, vamos lá. 2 a 2. A mais B é 29. E aí, depois a gente faz o quê? Primeiro, você tem que definir quem é o maior e quem é o menor, né? Para você não se enrolar. Defina quem é o maior e o menor. Vou botar que o maior é A. Esse aqui é o do meio. E esse aqui é o menor. Ok? É óbvio. Para dar 29, tem que ser a soma do do meio com o menor. Tem que ser os dois menores. Então, você não se enrolar, né? B mais C é 29. Para dar 63, tem que ser o maior com o menor. Então, é A mais C, 63. Por quê? Porque a maior soma tem que ser dos maiores números. E para dar 68, tem que ser os dois maiores. O maior e o do meio. Então, A mais B, 68. Você precisa ter isso bem claro na sua mente para você saber quem é o maior e o menor. Se não, fica uma zona que você não consegue. Show de bola? Definimos ali bem. Agora, vamos lá. Se liga no método MPP. Toda vez que você tiver três equações com duas letras apenas, né? A, B e C. São duas letras em cada, né? Ou seja, melhor. Toda vez que você tiver três letras e duas equações, três equações com duas delas, nesse caso, aqui, o que eu estou dizendo? B e C, A e C, A e B. O que vocês vão fazer? Vocês vão somar todas as equações. Isso aí. Vai somar A mais A. Dá 2A. Mais B mais B. Vai somar o que é igual. 2B. Mais C. Mais C. 2C. Isso tudo vai ser igual a 29. 63, 68. Vai somar. 8 mais 3, 11. Mais 9, 20. 2 mais 2, 4. 10, 16. Então, essa soma dá 160. Show de bola? Ok, ok. 160. E agora, o que você vai fazer malandramento? Você vai dividir todo mundo por dois. Pluf, 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 pluf. Ficando com A mais B mais C igual a 80. Tudo bem? A mais B mais C é igual a 80. Ok, ok. Então, 160. A mais B mais C é 80. Eu vou trazer para cá para a gente continuar. A mais B mais C é igual a 80. Ele quer o maior. Quem é o maior? O A? Então, olha para cá como fica simples. Eu sei que B mais C é 29. Então, eu vou substituir aqui, olha. 29. Aí, vai ficar A mais 29 igual a 80. Pegou a visão? A mais 29 igual a 80. 29 está somando. Vai para o A diminuindo. Então, A é 80 menos 29. Vamos fazer? Quanto dá? 80 menos 29, sem me estressar. Que dá 7. Que dá 1. 50 e 1. Pronto. Esse é o valor do maior número. 51. Marco V da Vitória na letra B. Está aí a minha resposta. Muito bom, muito bom, muito bom. Foi? Questão legal. Essa questão caiu na última prova do MP. Muito bacana essa questão. Não perca a ideia de organizar. Bora lá para a próxima. Vamos lá? Próxima questão. Então, o que ela diz para a gente? Três casais vão ocupar seis cadeiras consecutivas de uma fila. Seis cadeiras consecutivas de uma fila de cima. E os casais não querem sentar separados. Então, eles têm que estar juntos. Não? A senhora é a opção que indica o número de maneiras diferentes. Em que esses três casais podem ocupar as seis cadeiras. Meu Deus. Galera, entenda isso aqui. Toda vez que falar juntos, forma um bloco. Tá? Análise combinatória. Falou juntos, forma um bloco. Ok? E vão formar um bloco. São seis cadeiras para três casais. Então, casal A, né? Vou botar aqui a mulher 1. Homem 1. Vão formar um só. Formar um bloco. Mulher 2. Homem 2. Formar um bloco. Mulher 3. Homem 3. Vão formar um bloco. Ok? Show de bola? E aí, eles vão permutar. Ou seja, aí você vai ter uma permutação dos espaços. 1, 2, 3. Fica 3 fatorial. Vezes a permutação deles ali. Porque ele não definiu a ordem. Ele só tem que ficar juntos. Mulher 1 com homem 1. Ou homem 1 com mulher 1. Então, aqui, você vai ter 2 fatorial. Vezes aqui, 2 fatorial. Vezes aqui, 2 fatorial. Você vai ter isso tudo. Ok? Essa é a resposta. Beleza? Então, sempre que falar juntos, ele forma um bloco. Um bloco. Então, mulher 1 com homem 1 é um bloco. Mulher 2 com homem 2 é outro bloco. Mulher 3 com homem 3 é outro bloco. E aí, você vai ver quantos espaços foram formados. Foram 3. 3 fatorial nos espaços. Como não definiu a ordem, a mulher e o homem também vão mudar. Então, fica 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Quem é 3 fatorial, galera? É 3 vezes 2 vezes 1. Quem é 2 fatorial? 2 vezes 1. 2 vezes 1. 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 2. 2 vezes 2. 2 vezes 2. Ok? 6 vezes 2 é 12. 24. 40. E. 8. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marco V da vitória. Gabarito letra E. Não perde tempo. Show? Fica ligado. FGV adora a questão que faz isso com blocos. Não dá mole. Tá bom? Bora lá pra próxima. Ó. Em um grupo de 30 profissionais, sobre aí o 30, todos são engenheiros, ou arquitetos. A quantidade daqueles que são somente arquitetos é o dobro dos que são somente engenheiros. Galera, falou essa palavra somente interseção. 12 desses profissionais são arquitetos e também engenheiros. Ó. Deu a interseção, que a interseção é quem faz depois. Eita! O que caiu aí, velho? Caiu aí o bagulho. Caiu. Bora que tá vivo. A interseção, galera, é o que tem nos dois. Assinale a opção que indica o número de engenheiros desse corpo. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Olha pra cá, muito tranquilo. Monta o diagrama. Questão que dá interseção é de conjuntos. Então você vai montar o diagrama. Vem comigo. Vamos montar o diagrama aqui, filhão. Diagrama. O grupo, o total são 30 profissionais. E aí você tem o engenheiro e tem o arquiteto. Ok? Engenheiro e arquiteto. Ele fala que a quantidade daqueles que são somente arquitetos é o dobro de quem é somente engenheiro. Então, somente engenheiro é aqui de vermelho, somente arquiteto é aqui de vermelho também. Então ele falou que a quantidade de quem é somente arquiteto é o dobro de quem é somente engenheiro. Então se aqui somente engenheiro é X, somente arquiteto é 2X. Ok? Ok? 12 desses profissionais fazem as duas coisas. Então aqui a meiauca é 12. O total é a soma de geral. Não tem ninguém que não faz nada porque ele deixou bem claro que eles são engenheiros ou arquitetos. Então quando eu somar esses caras aqui de vermelho, o X mais o 12 mais o 2X, isso tem que dar 30. Vamos lá? 2X mais 1X dá 3X. 12 está somando, vai para lá diminuindo. Então fica 30 menos 12. Quanto é 30 menos 12? Galera, 30 menos 12 dá 18. Correto? 3 está multiplicando, vai para lá dividindo. 18 por 3 dá 6. Então, quanto dá essa brincadeira? Deixa eu sair daqui, estou bem na frente. Tá? 6. De vocês. Ok? Ele pediu o número de engenheiros. Galera, muito cuidado, porque o número de engenheiros é essa galera aqui de X, mais a galera aqui, porque ele não falou somente. Então a resposta vai ser 6 mais 12, né? Que dá 18. Qual é o meu gabarito? Letra B. 6 mais 12 dá 18. Por quê? Só engenheiros são 6. mais os 12 que fazem os dois, então dá 18. Porque engenheiros são esses dois caras aí. Tá legal? Então não erre. Esse tipo de questão FGV também ama. Bora para a próxima. Opa! Ah, questãozinha de geometria. Vamos lá. O que que diz essa questão? Uma sala da creche possui duas partes. Cada uma delas é um quadrado de 6 metros de lado. A passagem de uma das partes para a outra possui 4 metros, como mostra o figura civil. O perímetro da figura... Cara, ele quer o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Mas muito cuidado, porque só é lado isso que eu vou botar de vermelho. Só é lado isso que eu vou botar de vermelho. Tá bom? Só é lado isso que eu estou botando de vermelho. Tá vendo? Então, bora lá. Como é um quadrado, aqui também. Como é um quadrado, ali vale 6, aqui 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 vale 6. Agora eu tenho que encontrar esse pedacinho aqui. Pô, legal, é fácil encontrar esse pedaço, porque tudo aqui vai valer 6. Como até aqui vale 4, ali vai valer 2, que é 6 menos 4, né? Mesma coisa aqui. Tudo vale 6, até aqui é 4, aqui também é 2. Então, para eu encontrar o perímetro, eu tenho que somar geral. 6, 6, 2, 6, 6, 6, 2, 6. Eu tenho que somar todos esses pretos. Então, vamos lá. Primeiro 6, segundo 6, mais 6, já. Mais 2, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 2, mais 6. Ok? E aí, a gente mata essa brincadeira. Show? Vamos somar? 1, 2, 3, ó, vamos ver quantos 6 tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6, 36. Mais 4, dá 40. Então, qual é o perímetro dessa parada? 40, marca o V da vitória. Show de bola. Muito legal essa do perímetro, muito interessante mesmo. E deixa eu voltar aqui, aparecer para você. Muito legal essa do perímetro, né? Bem legal. E chegamos ao fim. Ah, mais um aulão. Se você quer, ainda dá tempo, nosso curso pro MPRJ, tá? Tá aí o nosso curso pro MPRJ, raciocínio lógico, matemático, mais 4 bônus. Clica aí, veja os bônus, bora aprender nessa reta final. Se não, assiste aqui os nossos vídeos, bora aprender que o lance é você mudar a sua vida. E, olha só essa frase que é bem legal. Filho, nunca deixe que ninguém impeça você de sonhar. Nem se essa pessoa for o seu pai. Então, olha só, ninguém pode deixar você parar de sonhar. Sonha, bota, executa, que a coisa acontece. Esse filme, toda vez que eu vejo, eu choro pra caceta. O filme é muito bom. Então, veja, é uma motivação, o filme é muito bom. Beleza? Galera, lembra disso. Nunca deixe ninguém impeça você de sonhar, nem se for o seu pai. Mas, sério, não para de sonhar, não. Se você pode sonhar, você pode realizar. Daí vem a nossa filosofia. Show? Beleza? Um beijão. Muito obrigado a todos. Foi uma maravilha esse aula. Espero ter ajudado. Até a próxima. Valeu.